Capítulo 319 – A Maré de Bestas Viciosas Começa Tradução, Cyber Revisão, Zezin Kese, Nei É seu! Zau Yamin ficou chocado. Milímetro, um sênior me deu essa montaria de presente para um mestre no reino núcleo rotativo, como o ancestral Xi'an, uma montaria que poderia alcançar o reino Xi'an-Ti'an naturalmente não era muito preciosa. Presente Zau Yamin aceitou, incapaz de imaginar o tipo de personagem que este sênior de Lin Ming era uma vez que podia, de forma tão casual, dar uma besta viciosa domesticada como essa, com potencial de alcançar o reino Xi'an-Ti'an. Dos 36 países e das 16 famílias marciais no território do Vale dos Sete Mistérios, apenas a nação da venerável Graça, a família Zhang e algumas outras forças tinham um mestre no reino Xi'an-Ti'an. As outras forças simplesmente não tinham a capacidade de cultivar um. Se um país tivesse um mestre no reino Xi'an-Ti'an a protegendo, eles dormiriam em paz, nunca precisando se preocupar com um inimigo as invadindo. Eles teriam a vantagem em qualquer negociação diplomática. Basicamente, o que eles dissessem era o que seria feito. Se um país os ofendesse, um mestre no reino Xi'an-Ti'an poderia simplesmente tirar a cabeça de seu imperador. Assim, uma besta viciosa com potencial de chegar ao reino Xi'an-Ti'an adulto tinha um valor incalculável. No entanto, esse tipo de criatura toda poderosa foi na realidade dada de presente para Lingming. Zhao Yamin não sabia como se sentir, apenas olhava-a com a boca aberta. Em última análise, ele só podia sentir arrependimento de que este jovem dragão de inundação alado não fosse adulto ainda. Caso contrário, com o apoio de um lutador no reino Xi'an-Ti'an, não seria um grande problema lidar com essa maré de bestas viciosas. Quando Lingming retornou, esta mensagem foi espalhada pelo escritório de divulgação do Lorde da Cidade por toda a Cidade da Amora Verde como uma maré. Na parte da manhã, havia 90% menos pessoas planejando fugir da calamidade futura. Havia mesmo alguns que tinham fugido, mas voltaram depois de receber as novidades. O povo comum não sabia exatamente o tipo de papel que alguém como Lingming poderia desempenhar em uma invasão de maré de bestas viciosas, mas o que eles sabiam era que Lingming era um verdadeiro herói que andava pelas ruas da Cidade da Amora Verde. Com a presença de Lingming, as pessoas sentiram uma fé invisível e vibrante que agitava seus corações e almas. Meio-dia, mansão do Lorde da Cidade O retorno de Lingming chamou a atenção de todos os indivíduos de alto nível dentro da Cidade da Amora Verde. Se fosse no passado, então, se alguém com o status de Lingming retornasse, um banquete de grande porte seria realizado para recebê-lo em casa. Toda a Cidade da Amora Verde, incluindo todas as celebridades e figuras mais importantes das outras cidades próximas, se reuniriam neste banquete e conheceriam o excepcional jeito do herói da Cidade da Amora Verde. Mas agora, diante de um inimigo que trazia a ameaça da aniquilação, todos estavam em pânico e não conseguiriam fazer um banquete a tempo. Dentro da sala de conferências no centro da mansão do Lorde da Cidade, seis ou sete pessoas se reuniram em torno de uma mesa. Essas pessoas eram todos os principais poderes da Cidade da Amora Verde. Estavam presentes os patriarcas das principais famílias, bem como o Lorde da Cidade da Amora Verde e o Vice-Lorde da Cidade. O Lorde da Cidade da Amora Verde, Zawiamin, se levantou primeiro e disse, Jovem Herói Ling. Gostaria primeiro de agradecer em nome de todos os cidadãos jovens e velhos da Cidade da Amora Verde. Após o início da maré de bestas viciosas, o jovem herói Ling corajosamente atravessou uma grande distância especialmente para voltar para casa. Ling Ming acenou com a mão e disse, Lorde da Cidade, Zaw, não há necessidade de falar palavras tão gentis. Eu também sou cidadão da Cidade da Amora Verde. Milímetro, então eu dispensarei da pequena conversa. A razão pela qual estamos reunidos aqui nesta sala é de discutir como a Cidade da Amora Verde deve resistir contra um potencial surto de maré de bestas viciosas. Primeiro, deixe-me apresentar os outros presentes. Este é o comandante da tropa da guarnição de 10 mil homens da Cidade da Amora Verde, General Jupin. Zaw Yamin apontou para um homem de meia idade ao lado da mesa. O cultivo deste homem estava no nível intermediário do estágio da condensação de polso e ele tinha um par de sobrancelhas espessas e características. Seus olhos estavam levantados, fazendo-o parecer particularmente perigoso. Jupin cumprimenta jovem herói Lin Jupin se levantou de seu assento, segurando os punhos em respeito. Embora ele tivesse respeitosamente cumprimentado ele, Lin Ming sentiu uma leve intenção assassina no rosto sorridente. Jupin Alguém da família Ju A cidade da Amora Verde tinha várias famílias importantes, os Lin, os Zhu, os Zhuang, os Qi e os Lu. Destas, a família Ju já havia sido a principal família da cidade da Amora Verde. Isso ocorreu porque uma imperatriz concubina veio desta família. Essa imperatriz teve um filho que também se tornou um príncipe titulado. Este era o atual décimo príncipe Yang Xin e também era a maior ameaça à ascensão do príncipe herdeiro ao trono. Mas mais tarde, um gênio da família Zhu, Junior Zhu Yan entrou em vários conflitos com Lin Ming, como resultado a família Zhu foi forçada a uma situação sem saída. Finalmente, sem outra escolha, a família Zhu foi forçada a expulsar Zhu Yan da família. Mesmo assim, os conflitos entre a família Zhu e Lin Ming ainda não haviam sido resolvidos. Lin Ming apoiava o príncipe herdeiro, mas a família Zhu estava amarrada ao décimo príncipe no mesmo barco. Depois, Lin Ming se tornou um discípulo direto da seita do Vale dos Sete Mistérios e nesse único ato, o príncipe herdeiro conseguiu se elevar ao poder. O status do décimo príncipe estava precário, neste caso, a situação da família Zhu poderia ser imaginada. Com as coisas chegando a esse ponto, como poderia o comandante das Forças Armadas da Cidade da Amora Verde, Zhu Pin, não odiar Lin Ming? Não só isso, mas Zhu Yan era sobrinho de Zhu Pin, ele assistiu Zhu Yan crescer. Ao ver esta jovem criança, cheia de talento, entrar na morada celestial do Palácio Marcial dos Sete Mistérios em uma única tentativa, era provável que fosse o próximo chefe da família Zhu, mas finalmente ele foi forçado por Lin Ming a uma estrada triste e solitária. Zhu Yan perdeu todo o contato com sua família e ninguém sabia se ele estava morto ou vivo. Quando Zhu Yan apresentou os outros, Lin Ming respondeu com um sorriso, mas conseguia sentir que aqueles olhos sorridentes de Zhu Pin continham uma intenção assassina muito fraca. Essa intenção assassina era muito difícil de detectar. Se não fosse pela força da alma de Lin Ming e a sua percepção muito acima dos outros, ele nunca teria notado. Depois que todos na conferência foram apresentados, Zhu Yan disse, então, agora, eu gostaria de informar a todos vocês sobre a situação das Montanhas da Amora Verde. As Montanhas da Amora Verde tem 6 mil milhas de comprimento e a parte sul se estende até a região selvagem do sul. Em seguida, se torna a Cordilheira Zau do Sul. A Cordilheira é coberta com grandes selvas vibrantes, com inúmeras bestas viciosas de segundo grau e de terceiro grau. Há também muitas bestas viciosas que são iguais a um artista marcial no estágio da condensação de pulso e até mesmo bestas viciosas de quarto grau que são iguais a um artista marcial no reino outean. Se essa maré de bestas viciosas realmente entrar em erupção, será difícil para nós defender a cidade da Amora Verde com nossa força atual, mas acreditamos que existe uma chance muito pequena de que a maré de bestas viciosas vir. As bestas viciosas da Cordilheira Zau do Sul estão muito mais próximas do sudeste. Se a maré de bestas viciosas entrar em erupção, deve haver uma maior chance de irem para as tribos do sul que não está muito longe. Não há nenhuma razão para as bestas viciosas correrem cinco ou seis mil milhas para atacar a cidade da Amora Verde. Quando Zau Yamin falou, ele olhou para Lin Ming. Agora, a maioria das pessoas da cidade da Amora Verde sentia como se tivesse sido salva por um golpe de sorte, pela maré de bestas viciosas estar muito longe, grande, portanto, as chances de invasão eram baixas. Se uma verdadeira maré de bestas viciosas estourasse, então dezenas de milhares, ou mesmo centenas de milhares de bestas viciosas atacariam a cidade da Amora Verde. Nesse ponto, as tropas guarnecidas da cidade da Amora Verde provavelmente não seriam capazes de lidar com a vanguarda e seria muito difícil para a cidade da Amora Verde sobreviver até a chegada do exército. Lin Ming pensou por um momento e depois disse calmamente, não sei se uma maré de bestas viciosas entrará em erupção na cordilheira Sul de Zau, mas o que sei é que, uma vez que uma maré de bestas viciosas comece na cordilheira Sul de Zau, elas absolutamente não atacarão a região selvagem do sul. Elas vão escalar as montanhas, atravessar os rios e viajar a cinco ou seis mil milhas para atacar a cidade da Amora Verde. Milímetro? Mas por quê? O coração de Zau e Amin gelou ao ouvir as palavras de Lin Ming. Embora Lin Ming fosse jovem, com sua personalidade, ele não era do tipo de falar algo sem sentido. Lin Ming disse, porque esta maré de bestas viciosas é planejada pelo homem. O objetivo do inimigo é anexar toda a província da Ilha da Divina de Fênix, as dezenove seitas de terceiro grau e os países sob sua jurisdição. Mesmo o território do Vale dos Sete Mistérios está incluso nisso, já a região selvagem do sul é uma terra remota sem uma grande seita e naturalmente, não poderia ser considerada um alvo. O que? As palavras de Lin Ming assustaram todos os presentes. Planejada pelo homem. Anexar toda a província da Ilha da Divina de Fênix. O território do Vale dos Sete Mistérios é apenas uma parte da área. Isso foi muito chocante. Todos os presentes simplesmente nunca ouviram falar da província da Ilha da Divina Fênix antes, mas ouvindo a intenção por trás das palavras de Lin Ming, parece que a seita do Vale dos Sete Mistérios era apenas uma das dezenove seitas de terceiro grau. A extensão da província da Ilha da Divina Fênix pode ser várias vezes maior do que as várias centenas de milhas de tamanho do território do Vale dos Sete Mistérios, ou mesmo dezenas de vezes maior. Que tipo de terrível poder sobrenatural poderia conduzir todos as bestas viciosas em um raio de milhões de quilômetros em tal frenesi que as marés de bestas viciosas iriam entrar em erupção? Com sua experiência e conhecimento, este era simplesmente um ato insondável. Jovem herói Lin, essas suas palavras soam um pouco como uma história de fantasia. Os dedos de Jupin tocaram gentilmente contra a mesa, um sorriso enrugando seu rosto. Embora ele estivesse sorrindo, suas palavras estavam cheias de um tom zombador. O comandante do exército Ju não acredita em mim? Perguntou Lin Ming, seus olhos se estreitando. É claro que eu acredito. Com o tipo de status que o jovem herói Lin tem, nunca falaria bobagens, suas palavras são definitivamente verdadeiras. Eu sou apenas uma pessoa comum de visão pequena da cidade da Amora Verde, não sou diferente de um sapo em um poço. Minha experiência é limitada e para mim é difícil imaginar um poder tão grande. Jupin falou, sempre usando um sorriso respeitoso, como se ele estivesse realmente falando palavras autodepreciativas. Lin Ming sorriu levemente e não respondeu. Jupin então disse, uma vez que o jovem herói Lin está tão seguro, então, caso a maré de bestas viciosas comece, inevitavelmente irá direto para a cidade da Amora Verde. Como o jovem herói Lin acredita que devemos enfrentar esta crise? Mantenham uma forte defesa até chegar à ajuda. Milímetro, até onde eu sei, o jovem herói Lin tem uma montaria igual a um artista marcial no nível avançado do reino Outian, chamado Dragão de Inundação Alado. Neste momento, este dragão de inundação alado deve ter o poder de combate mais forte dentro da cidade da Amora Verde. Eu me pergunto se o jovem herói Lin emprestaria o dragão de inundação alado aos militares. Jupin falou sem pressa enquanto suas sobrancelhas se levantaram em um desafio questionador. Milímetro. Lin Ming franziu a testa. Ele queria o dragão de inundação alado emprestado. Por que Jupin queria o dragão de inundação alado emprestado? Um dragão de inundação alado não era muito útil para os militares. O dragão de inundação alado ainda não era um adulto. Dentro de uma maré de bestas viciosas em grande escala, se fosse incorretamente controlado, correria o risco de ser morto. Lin Ming não queria emprestar seu dragão de inundação alado aos militares. Se o seu dragão de inundação alado realmente morresse, tudo o que eles podiam fazer era pedir desculpas e Lin Ming realmente se arrependeria. Pensando nisso, Lin Ming disse, o dragão de inundação alado tem uma natureza muito selvagem e rebelde, é impossível que seus soldados o controlem. Se eu o emprestasse para você, então você não conseguiria usá-lo. Vou mantê-lo comigo onde pode mostrar uma maior força de combate. Claro, que pena os lábios de Jupin se contrairão, suspirando profundamente. Esta maré de bestas viciosas era uma oportunidade perfeita para matar Lin Ming. A família Ju e o décimo príncipe estavam no mesmo barco, não havia escapatória para nenhum deles. Enquanto Lin Ming estivesse vivo, sua derrota era uma conclusão inevitável. Há dois dias, Ouyang Boian havia voltado para a seita do Vale dos Sete Mistérios por causa da destruição da seita tomando a lua. Antes que Ouyang Boian partisse, deixou para trás dois subordinados confiáveis para emboscar Lin Ming, um na Cidade da Fortuna do Céu e o outro na Cidade da Amora Verde. Aquele que espreitava na Cidade da Amora Verde tinha a força no nível avançado do reino Ouyang. Sua força estava a um passo do nível de pico do reino Ouyang. Na opinião de Jupin, se Lin Ming voltasse sozinho, então com a força do subordinado confiável de Ouyang Boian, ele poderia assassinar Lin Ming. Mas agora Lin Ming tinha um dragão de inundação alado. Não só este dragão de inundação alado era muito rápido, como também sua força alcançou o nível avançado do reino Ouyang. Assim, seria muito difícil matar Lin Ming. Assim, Jupin pensou em uma desculpa para pegar o dragão de inundação alado emprestado, mas esta proposta foi recusada por Lin Ming. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí